Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Amigos, sejam bem-vindos a um vídeo diferenciado. Já faz um tempo que eu tô com uma ideia de começar um quadro novo aqui no canal, que na verdade é um teste pra ver se vai dar certo. Não vai dar não. Mas enfim, como alguns de vocês sabem, o Felipe mora em Ohio, nos Estados Unidos. Exato. E eu não sei se já contaram esse segredo, mas aqui em Ohio, a maioria é americano. Então, visando mostrar um pouco da nossa cultura, do nosso alimento pros americanos, eu pensei em criar um quadro aqui dos americanos reagindo ao nosso alimento, ao nosso rolê. Oi! E esse episódio vai ser meio que um piloto, porque era aniversário de um dos meus amigos lá da academia semana passada. A gente resolveu fazer um pudim pra ele, porque ele comentou que ele gosta de doce de leite, leite condensado. A gente falou, bom, pudim. Mas enfim, esse episódio ele vai ser curtinho, ele vai ser mais com a reação dele, vai ser mais com a galera ali meio que aproveitando o aniversário dele. E tem um bônus pra vocês no final do vídeo aqui também, que eu acho que vale a pena ficar até o final pra assistir. São dois bônus, na verdade. Mas enfim, eu queria fazer um agradecimento especial aqui ao Ben Clark, que era aniversário dele. Ele se dispôs ali a fazer todo o review do pudim e mandar ali a reação dele. E mais toda a galera da minha academia, vocês são sensacionais. Mas é isso, galera. Se você quer mais vídeos desse tipo, deixa aqui nos comentários e deixa a sugestão do que a gente apresenta pros americanos. E caso você não queira vídeos desse tipo, deixa aqui nos comentários também. Eu não quero! Mas enfim, amigos, agora a gente vai pro Felipe do passado, que apresentou lá o pudim pros amigos americanos. Então, é isso. Que merda! Amigos, eu sei que normalmente a gente não começa o vídeo aqui, eu tô na academia do CrossFit, como vocês podem observar. Mas é que hoje é aniversário de um dos membros aqui da academia e eu resolvi fazer um pudim pra eles. Na verdade, quem fez foi o meu pai. E a mama tá vindo trazer aqui na academia agora o pudim. Eu quero que os americanos experimentem o pudim e veem a reação deles. Porque por incrível, aqui não tem pudim tão... É, vamos ver qual é. Vamos dar ali. Obrigado, meu irmão. Eu trouxe uns prontinhos e colher, não sei se... Tem aqui. Descartando. Ah, legal. Legal! Have a nice day, guys! Thank you! Man, isso é realmente para você. É sua bíblia. O que? O que? O que? O que? Bom, eu menciono para você, aquela dessert. Não, 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 o que é isso? É aquela dessert que eu menciono para você? No. Muit com, tipo, condensado de milho e tudo-o. Não, não. Podemos tentar isso? Sim, é isso que é o purpose. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ok, ok. Ele perguntou se você vai estar aqui amanhã, e eu falei, eu não sei. Excelente, amigos, o elemento já foi aterrissado aqui, a mama veio trazer, eu só preciso saber agora como é que a gente vai abrir esse rolê. Olha só! Amigos, em toda sua glória, temos aqui o elemento do pudim que tem o formato aqui do donut, então a gente gosta muito. Maravilhoso! Eu quero que vocês repitam comigo, é maravilhoso! Sim, eu estou tão emocionado sobre isso. Então, o que nós devemos fazer? O que nós devemos fazer? Vamos fazer isso. Ok, vamos figure isso out. Vamos comer Ben. Ben's cake. Eat it, eat it all. Ben. Ok, então o que é isso? Então, essa é a nossa versão de pudim, que é isso que chamamos de pudim. Pudim? É. É isso que tem o real nome? Sim, em português é tipo pudim. Ok. Então, é só... E escreve o mesmo jeito, então... Mas é bem diferente do que um pudim aqui. Isso vai ser muito bom. Eu ia dizer que isso vai ser muito bom. Sim, eu acho que... Eu nunca tive um flan. A gente diz que isso parece um flan, mas eu não acho que isso vai ser um flan. Isso vai ser um flan, mas eu não sei. Oh, meu Deus. Você e sua mãe são a melhor. Oh, eu acho que nós somos felizes. Então, nós somos felizes. Olha isso. Olha isso! Oh, é jingles, também! É jingles! So, é made of condensed milk, eggs, milk... Oh! He needs some milk! Sugar, e então caramelize the sugar to make a top. Wow! It looks gorgeous. Ok, so we're gonna cut this thing. Oh, yeah. Don't cut yourself. Right. This is a very sharp knife. Oh, my gosh. It's very custardy. Very good form. Gelatinous. It has a nice caramelization on the bottom. This is very nice. Mmm. Look at this. Look at this cross section. Gorgeous. Very beautiful. Wow! 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 Alright. I'll go for the first bite. Let's do this. Thank you Felipe's mom and Felipe and all of the land down under. Brazil. Very good! Hey! That's pretty good! Wow! This is excellent! I don't know how many of you have to explain. Do you agree? That was a great reaction. Yes. It was instant satisfaction. A lot of hard work went into this, you know. And the end product is very delicious. Very custardy. My dad actually made it, so... Oh! Yeah. Thank you Mr. Cruz. Delicious. You're a great cook. Very proud of you. I could eat many pounds of this. I mean, it's all yours if you want. Well, let's share it with everyone. I hope that you did call it the land down under. Is that what it's called? That's bad. I don't know why we were laughing. I'm like, I thought we were laughing. I can't. Cut that part out. Cut that part out. Cut that part out. I'm so bad with geography. That's all right. So bad with geography. I mean, at least it... You did say... It said it was down. It's down. It is. It's south of the equator, right? It is. It is down under. Down under the United States. Yeah. It still makes sense. Is it Canada? Or Brazil? Oh my god. Well, south of the equator. Wait, Brazil is still south of the equator, right? Yeah. South America is? Yeah. Yeah. It actually like... Fuck, I didn't even... It's right on the north of Brazil. Okay, gotcha. So is your family from... The very south. Like it's complete opposite side of the world. Wow. Yeah. Like what's the name of the city? Curitiba. Curitiba. Okay. Is that like Rio de Janeiro area? It's not far. Like we're from the bottom. And then like Rio is a little bit upwards. Like from here to New York. Okay. And it sounds like far, but... Gotcha. That's awesome. Yeah. I'm glad you like it. This is the best, man. Like so glad we could all share that. It's very traditional. Like that's probably one of the most Brazilian things. So is it called... It's not called for... I got some of the snacks. No, that's our... I was just telling them. That's how we call it. Put-em. Put-em. Yeah. Got it! I'm gonna hire you for a food reactions and stuff. Oh my God. My facial expressions. Oh yeah. Your comments were golden. Were they really? Dude, bring me on to a video. I would be so happy. You're on it. I would be so happy to help you and do anything you would ever want. I'll promote it here if you're chatting out. Anything you ever want. If you kind of brought like the Marietta food scene into some of your videos, then some of your followers ever in Brazil will be like, Oh, okay. That's what they have in that area. That's like the local food, you know? So we should go on like a food house like around Marietta and stuff like that. Like just whatever we can find. Yeah. We do like a tour. We get it. We started Tudor's Biscuit World. Just local stuff. Yeah. We go to the farmer's market. Ooh, that'll be cool. Bom, acho que foi intenso, foi. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham gostado da dinâmica. Agora vai o primeiro extra que eu falei, que é uma amiga minha aqui reagindo a cachaça. Cheers. Beers and pioneers. Pois é. E com essa, amigos, a gente encerra o vídeo de hoje. Se você gostou do vídeo, deixa um like, compartilha como você estiver relevante. E a gente se vê na próxima. Valeu. E a gente se vê na próxima. Valeu. Que saiu agora. Não, não 여러�ei. Ah, tchau. Não, não parei. idescentiyorsun é só a volta. Tudor foi unsurdicão. A gente se acostumou antes, mas não conseguiu. downstream. A gente difícil. Vamos lá. Tahir. Que Prison Center Soreira. Você aconteceu. Succeed Oh Congratulations You failed Nice Nice Oh Oh There it is It comes Yeah It was at this moment that he knew He fucked up Hey There you go 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 A CIDADE NO BRASIL